Não faz sentido Aquele Gil, Gil Gomes Eu amo o Egito Obviamente é legal Eu amo o Egito Que eu falo Pegou as esquinas da boca É o Gil Gomes Numa noite Não, não, ele não começava assim Nesta casa Havia uma família Havia o pai Que era um trabalhador honesto Estava construindo A laje Para o segundo andar da sua residência Sua mulher Uma dona de casa Esforçada E o seu filho Que estava na escola Uma noite Vindo Da sétima camada do inferno Um meliante Ele entrou na casa E assaltou E assaltou E assaltou